Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 By Auto Super, programa que vai ao ar no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, se você não quer perder 10 carros que eu gostaria de fazer projetos, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer, porque eu coloquei aqui 10 lasanhas ainda que eu nunca fiz projeto que eu gostaria de fazer. Ué, você esqueceu uma. Qual? Uma Monza. Peraí, não, não esqueci, deixa eu só dar uma organizada aqui. Esqueceu, não tem Monza? É, hã? Não tem Monza? Tem sim. Ah, spoiler galera. Chevrolet Caravan, 4.1 Comodori, 12 válvulas, gasolina, duas portas, manual, velho. Eu vou falar, eu acho bonita a Caravan 1978. Isso te inspirou no último evento? Uma Caravan que você viu lá? Não, não, não. Não, eu já tinha vontade de ter uma Caravan, mas... Porque meu pai sempre teve Opala, mas nunca teve Caravan, né? E essa aqui é das antigas, como a gente já tem um Opala 89, uma Caravan 78 cairia bem aqui no pacote. Porém, ó, tá zerada essa Caravan, hein? Porém, contudo, todavia... Entretanto. Entretanto. Ó, volta, olha aquele filtrinho, cabe no Gol. É. Ó, vou falar um bagulho pra vocês, 67 mil reais. Não tenho dinheiro pra isso, infelizmente. 100 mil quilômetros rodados. É, eu vou falar, mano, tanque de combustível inox, 6 em 2 cavafadores de Mercedes, dosador, vitrine elétrica, vou lá, o carro tá legal, velho, assim, ó, de verdade, assim... Muito perguntado. É, tá, 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 tá bem cleanzona, assim, né? Eu jogaria uma injeção aqui, um turbinão. Óbvio, né? Mas, é, eu queria ter uma dessa inteirinha, assim, ó, volante original, tá vendo? Tá toda originalzinha, assim, eu queria um carro assim, ó, nessa pegada. O carro fala A ou Felipe, vou turbinando? É. Não, turbinar, mas eu manteria esteticamente, eu manteria exatamente como ela tá, ó. Não mudaria nada, deixaria essas rodas mesmo. Tá bem bonito. Esses pneus e já era. Em segundo lugar, Subaru Vivo, mano. Eu ainda quero ter um Subaru Vivo, 0.7, GLI, gasolina, duas portas, manual. Eu queria rodar até o motor acabar. Aí, a hora que o motor acabasse, eu colocava um K20 aqui. Caramba! Ó, audacioso. E cabe? Não sei. Ah, tá. Entendi. A gente ia fazer caber. Enfim, sei lá, eu acho muito louco, velho, esse carro. Ah, seria o quê? Dois cilindros, esse carro? Eu acho que se bobear três, assim. Três. É. Me parecia dois, tipo pequenininho. Tô, tipo pequenininho. É assim, ó, queria ter um desse aqui pra fazer uma bagunça. Esse carro aqui, ele gira bastante, sabia? Por incrível que pareça, acho que ele gira, tipo, 8 mil, 9 mil RPM, se não for mais. Super conservado, mecânico original, pneu aro 12 com calotes originais, manual do proprietário, chave cópia, segunda dona impecável. É, 30 pau. Eu acho que não vale. Eu, assim, faço propósito, pago 12 mil. Nem sabe por que tá fazendo isso. É porque ele quer. É porque eu quero. Inclusive, quem quiser aproveitar pra ver 10 carros Kiká dos japoneses, que são carros pequenininhos, que vendem só no Japão, não vende aqui no Brasil, clica aí em cima, dá uma olhada e assiste agora. Tem aquele subarinho lá? Não, aquele não. Loja dos meninos. Mano, é o tipo de problema que eu gostaria de ter na minha vida. Mas esses carros aqui, não esse. Mas os X-Type tavam, tipo, 30 e poucos mil. Agora virou 60 e poucos mil. Tava 30 e poucos mil e não vendia, ninguém queria. Esse daqui, como ela é uma versão esportiva, tá um pouquinho mais. 89, ano 2005. Seguinte, faço proposta, dou a Chevy. Chave na chave. Chave na chave. Sem mandar pintar. Sem mandar pintar. É o que dá pra fazer. Tomara que ele não aceite. Inclusive, galera, quem quiser ver nosso caso pessoalmente, a gente vai ter um evento aqui. Vou falar pro editor soltar o teaser do evento aqui. Esperamos vocês lá dia 3 do 9, hein? Vai ser o evento. Bom, galera, desculpa interromper o vídeo neste exato momento aqui, mas o que eu quero falar pra vocês é, espero que vocês não estejam neste lugar aqui no dia do nosso evento, dia 3 do 9, o Sunset Auto Super. Link na descrição. Queremos vocês aqui pra fazer uma bagunça aqui no Cartódromo, beleza? Tamo junto, é nóis. Pode continuar aí com o vídeo. Bora! Então, é nóis. Vamos continuar aqui. Quarto lugar. Mercedes-Benz 200D. Mano, essa Mercedes velha aqui, ela é diesel, mano. É um 2.0 diesel. Aí eu ia fazer uma Mercedes diesel, mano. Eu queria ter uma Mercedes dessa velha, eu ia pintar ela de preto. Eu ia colocar uns rodas do mal, não sei qual ainda, eu precisaria me inspirar em alguma coisa. Nossa, você ia ficar o maior carro de... Não, 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 eu acho que eu manteria os cromados dela, sabe? Tipo assim, eu pintaria ela de preto, mas manteria os cromados. Talvez uma daquelas rodas, sabe? Tipo raiada, assim, de low rider, sabe? Então, socada no chão, diesel, uma turbo diesel, óbvio, né? Ela ia virar um turbão aqui, que esse carro não é turbo, né? Ela é um 2.0 diesel só. Seria o meu projeto. Ia ser diferentão. Na verdade, você pegou, assim, carro que ninguém mexeria pra fazer uns projetos bem diferentes. Só que 185 mil, né, mano? Aí não dá, né? Então, aí você bota 135, depois você vai botar mais uns 250 mil pra deixar de dizer que você quer? É, eu sei, mas eu ia ser feliz, pô. Não, óbvio. Todos esses carros aí... Depois eu ia ficar chorando que eu perdi dinheiro. Eu acho que a maioria da galera nem pensaria nesses carros pra mexer, mas foi uma lista bem ousada. Quinto lugar, Mazda MX-5, né? O Miatinha, 9.3, 79 mil quilômetros, 150 mil reais. Leve, câmbio manual, o carro tem teto, é conversível. Mano, assim, eu vou falar, é um baita de um carrinho legal. Farol de anteiro escamoteável, tá com as rodinhas originais. É um carro muito bacana. Só que era um carro de 80 pau, né? Agora é 150 mil, não tenho dinheiro pra isso, né? Tô muito pobre. Raríssimo Mazda MX-5, Miata conversível. 200 unidades no Brasil. Nossa, você tem um carro muito inclusivo. Carro icônico, com o mesmo proprietário há mais de 20 anos. O Tadala tem um, Tadala, eu quero dirigir o seu MX-5. Então, oi. Ele já se recuperou? Ele se machucou? Ele tinha quebrado o braço. De novo? É. Quebrando o coco? É. Telha? Sei lá o que ele foi quebrar. Bom, sexto lugar agora, Suzuki SX-4. Esse aqui tá na minha lista, viu? Esse daqui é um 2.0 Sport Pack 4x4, tá? Gasolina manual. Bom, vou falar. É um carro que eu quero fazer projeto porque ele é 4x4. Câmbio manual, certo? 2.0. Falam que esse carro aqui dá pra, de repente, fazer alguma coisinha legal. Queria tentar, queria conhecer um pouquinho mais a plataforma. Não colocou descrição. Faço proposta, tá? Agora, incríveis, 22 mil reais nesse carro. Você ia deixar essas faixinhas pretas? Com certeza, não. Aham. Essas faixas de velocidade. Ah, e nem tá um carro... Nossa, que caro, né? É. Em sétimo lugar, uma Chevrolet Ipanema, só que uma ambulância, sim. Mano, engraçado. A Ipanema, ela tinha duas portas. Aí os caras pegaram umas quatro portas pra fazer ambulância. Vai entender por quê. Olha, dá pra campar aí, velho. Olha só que cama de gente doente, de... Mano, cama de... De hospital. De hospital, de asilo, mano. Nossa, é a pior ambulância que eu já vi na minha vida. Isso aqui é só pra buscar o corpo, né? Porque não tem espaço pra pôr nada aqui. Tem um amigo meu que tem um cadete ambulância. Tem um cadete ambulância? Pô, mas era o quê? Pra levar o defunto como um bacacha? Não, mas ele é assim, só que é um cadete. Tem um nome, eu esqueci, eu tô tentando lembrar. É Ipanema. Isso é um cadete. Então é essa, cacete. Só que tem um nome do dele. Ó, gente, depois do almoço. É um cadete. Ele deve estar assim pra mim. O cadete é uma Ipanema. E ele abre os eventos que ele vê. É o safety card. Ah, é o safety card. Então eu queria, mas mano, tá pedindo 25 pau isso aqui. Caro, né? Pago 5, mano. Nossa, mas ela nem socorreu muita gente, porque só tem 57 quilômetros de soldado. É, então ela não ajudou muita gente. Sirene funcionando, carro sirene, documentação em dia, direto com a proprietária. Carro para colecionador, maca com colchonete, suporte para oxigênio, janela de comunicação com o motorista, banco de acompanhante, armário, sirene funcionando. Quem acha que a Auto Super deveria ter uma ambulância levando a mão? A gente devia ter uma ambulância, um guincho. Meu, na época a gente não tinha dinheiro, a gente foi ver o Massaveiro que era ambulância lá, a gente não tinha dinheiro pra comprar. Nossa. Você vê como a gente, a gente tava, não que a gente esteja rico, mas mano, custava 7 pau e a gente não pôde comprar. Bom, vocês compraram o primeiro carro com roda e violão, mano, tá? É, e tá. Oitavo lugar, um prêmio, mano. Eu estou com muita vontade de comprar um Fiat Premium. Se você tiver um nas parcelinhas, pode falar comigo que eu vou comprar, tá? Nas parcelinhas, pode me chamar, tá? Parcelinha de mil, nós conversamos. Nossa. Fiat Premium. Você tá oferecendo uma parcela maior que a minha, por isso que ninguém aceita as minhas parcelinhas de 500. Mas não aceitaram as minhas de mil também. Ele não quer não, gente. Ele não precisa. Ele não precisa em 300 mil quilômetros desse carro. Eu quero um Fiat Premium, eu vou fazer, eu vou montar esse carro aqui e depois eu vou dar um prêmio pra alguém. Tem um cara muito bom aqui, mas hoje ele tá inspirado. Vamos lá. Enfim. Vamos, troca, vai. 20 mil reais, por favor, não enviar mensagem, entrar em contato no telefone direto. Hã? É, só pra entrar direto. Então, em nono lugar... Olha, gente. ...não, esse é outro que eu quero. Chevrolet Monza, mas eu quero esse aqui, ó. 2.0 SR Rete. Ele falou, eu quero um Monza. Eu quero esse aqui, eu vou comprar um Monza. Eu estou decidido a comprar um Monza. Eu cheguei a um momento que, se eu falo mal do carro, igual aconteceu já com outros carros no canal, exemplo, eu vou comprar um Monza. Eu quero um Monza aqui. Mas eu quero esse aqui, eu quero de preferência vermelho pra parecer de bicheiro. né, bicheiro tinha Monza também. Igual o Gol GT. O bicheiro, ele tinha ou o Gol GT, 1.8, ou ele tinha Monza. Então, assim, olha só que capa do volante horrorosa. Da tapeceria alemão dá uma surra nessa. Enfim, vou falar, baita carro legal pra eu virar bicheiro, mano. Eu vou, assim, eu vou... Correntona. Eu vou passar uma semana andando de vestido de bicheiro. Calça de boca de sino, sapato, cam... Não, pode ser um bicheiro atual, não? Não, não, é bicheiro da época. Ah, tá. Eu quero ser bicheiro daquela época. Ah, bom. Entendeu? E vou ficar fazendo várias piadas, assim, das piores, tipo, igual a ficha do prêmio, dali pra baixo, tá? E, ó, ele é patriota, bandeira do Brasil aqui. Você gostou? Gostei. Se aceitar a parcelinha de mil, me chama. 500. É. E décimo último lugar, eu tenho vontade de ter esse Passat, obviamente, não com essas travas no capô e nem com essa bolha que ele fez aqui, horrorosa. Ah? Porque deve ter alguma coisa nesse Passat, ele é 1.6 álcool. Passat, tá em matão. Eu quero ter esse Passat porque eu gosto desse aqui, que é o farol simples redondo, não é o duplo, né? Esse é o simples, eu gosto desse aqui, ó. É esse modelo, tá? É, enfim, esse aqui já tá lasanhado, né? Dá pra ver que esse carro aqui já tomou muita sua, tem, mano, não tem foto de dentro, não tem foto do motor, obrigado, isso é um merda que tirou as fotos. Sabe quem teve uma com o carro desse? Essa é a minha mãe, só que era preta. Claro. É, mano, eu queria um Passat, mas esse Passat, ele tem azul, tá ligado? Tem preto mesmo. Passat, azul. PP, não. É esse aqui que eu quero. Eu queria esse aqui, ó, exatamente esse carro. Inclusive, tem uma pastoria anunciada, provavelmente, que, mano, deve valer um trilhão de dólares. Eu queria exatamente dessa coisa. É um carro colecionável, tá escrito ali. É, esse é o Passat que eu queria aqui, velho, porém, eu não tenho dinheiro aqui agora pra ter o Passat, mas são os casos que eu gostaria, de verdade. Ó, se você quiser aproveitar aqui pra ver agora 10 casos de antigo oportunista, já que a gente viu o anúncio da Pastora aqui, brincadeira, Pastora, é no vocês. Clica aqui, eu uso esporte para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal, dá um pulo aqui na auto super história, tamo junto, é nóis.